Bom dia a todos, a gente vai começar mais um encontro de Segundas Intenções, uma série de encontros com escritores que acontecem alternadamente aqui na Biblioteca do Parque Vila-Lobos, onde estou com Verônica Stiger, e na Biblioteca de São Paulo, na Praça da Juventude, no Parque da Juventude, melhor dizendo, onde ficava o antigo Carandiru. Então, o Segundas Intenções acontece nessas duas bibliotecas estaduais e públicas aqui de São Paulo. A Verônica já participou do Segundas Intenções lá na Biblioteca de São Paulo e agora está fazendo sua estreia aqui na Biblioteca do Parque Vila-Lobos. Bem-vinda, Verônica, é um prazer ter você aqui. Obrigada, obrigada pelo convite. É um prazer ter você mais uma vez. Em geral, aqui no Segundas Intenções, a gente faz um percurso pela biografia e obra do entrevistado até chegar nos livros mais recentes. Como a Verônica tem um livro recentíssimo, que foi publicado em que mês que saiu? Saiu em abril. Em abril. Então, é um livro que tem pouquíssimos meses, nós estamos aqui em setembro e vamos... Como? Não, é setembro. Não, mas me deu um branco de repente falando, nós estamos em setembro ou já estamos em outubro? Setembro, não é? Hoje é dia... 14. 14 de setembro, está certo? Ontem foi uma sexta-feira 13. Então, acho que são os efeitos da sexta-feira 13. Ela acaba de publicar, portanto, em abril, o Sombrio Hermo Turvo, um livro de contos, narrativas, sobre o qual a gente vai conversar bastante. A Verônica é autora de vários livros, muitos deles presentes aqui no acervo da biblioteca, como o Gran Cabaré Demencial, o Trágico e outras comédias, que são dois livros, tanto o Trágico e outras comédias, quanto o Gran Cabaré Demencial, são livros de contos, assim como o livro Os Anões. Também, recentemente, publicou um livro dividido em três partes, que é o Sul, que tem uma narrativa, uma peça de teatro e um poema. A gente vai conversar sobre isso, foi tema do nosso encontro anterior, do Segundo as Intenções. Autora de um livro, um romance, Opsanis Viata, sobre o qual a gente vai conversar também, tem esse nome um pouco enigmático, porque é um nome em polonês, e ela vai explicar porquê. E acaba de publicar... Bom, estou mencionando algumas das obras da Verônica. E acaba de publicar, como eu disse, Sombrio Ergo Turvo. Então, retomando o que eu dizia, a gente faz, em geral, um percurso biográfico, cronológico, pela obra do autor, e, às vezes, não dá para chegar nos livros mais recentes. Mas, como esse aqui é imprescindível falar dele, porque ele é recentíssimo, eu vou começar pelo Sombrio Ergo Turvo, que é um livro que traz várias das linhas de força da literatura da Verônica Stigl, e daí a gente, a partir desse livro, pode falar de livros anteriores. Vamos lá, Verônica, fala primeiro da estrutura do livro. Este livro tem... Está dividido em... Em quatro partes. Quatro partes. Se eu não me engano, é ótimo. Ele é precedido por uma pauta... Por uma epígrafe. É, ele tem aqui uma... Vocês podem ver aqui, dá para ver daí, quem está na plateia. Tem aqui uma pauta musical com três notas iguais, repetidas, que é um dó... Deixa eu consultar... É um sol... Sol o quê? Sol, sol, sol. É, são três sols. É só sol. Sol, sol, sol. São três sóis, né? É, esse é aqui. E, na verdade, a gente vai descobrir, posteriormente, que trata-se de uma música... Enfim, que faz parte do patrimônio cultural e intelectual da humanidade. Não vou falar agora, porque ela vai explicar toda a estrutura do livro. E, depois, o livro é dividido em quatro partes, como se fosse uma sinfonia. Fica aí a dica de que a pauta musical inicial é de uma sinfonia. Então, temos a primeira parte. Alegro, manontropo, um pouco maestoso. Segunda parte, reúne. Uma, duas, três, quatro, nove narrativas. Depois, temos a segunda parte, como se fosse o segundo movimento de uma sinfonia, Scherzo Grazioso, com cinco partes, cinco textos. Depois, temos um terceiro movimento, que é mais lento, que é o Adagio Molto Semplici e Cantabile. Nomes, em italiano, como costumam ser os nomes dos movimentos das sinfonias. Tem um único texto, um único texto, um texto mais longo, assim, bem tipicamente... É um Adagio, é um Adagio, mais arrastado, assim. E, finalmente, a gente tem uma parte quatro, que é o Andantino com Floque de Neve e Sábia de las Piagas, que seria Andantino com Flocos de Neve e Areia da Praia. Bom, vamos lá. Explica essa estrutura musical, o que ela representa. De onde você tirou essa nomenclatura musical, musicológica? Como é que funciona? Bom, a ideia era justamente dividir como uma sinfonia. Então, eu já vinha... Eu demoro muito tempo para trabalhar nos livros. Então, eu já vinha trabalhando nesse livro, eu fui procurá-lo nos meus arquivos desde 2011. Então, era um livro que eu já vinha reunindo textos, que eles eram mais, como o título diz, mais sombrios, ermos e turvos. Eles não tinham um final muito claro. E aí eu precisava reunir esses textos. Ou seja, eu achava que eu tinha que dar uma certa unidade que, para mim, já estava latente lá entre os textos. E aí eu pensei nisso, pensei em dividir como... Pensei neles como uma sinfonia. Então, ou seja, pensei neles como se dividiria uma sinfonia. Então, como meus conhecimentos musicais não são lá muito grandes, então, eu fui lá estudar a sinfonia. Então, eu fui estudar a sinfonia, etc. Mas, claro que eu já sabia, por exemplo, que todas essas nomenclaturas que elas falam... E a Fernanda lá, que me corrija, que elas falam do... Não é o ritmo, é a cadência. Elas indicam a cadência. Estou vendo se elas estão fazendo assim. É a velocidade. É a velocidade, exatamente. Que não é fixa. Se é um alegro, ele é rápido. Ele é rápido, exato. Mas cada maestro dá a rapidez... Que ele quer, né? O que quer. Da interpretação que ele quer. Então, ou seja, eu já sabia que todas essas nomenclaturas, essas indicações, que são indicações que aparecem na partitura musical, elas são em italiano. Então, por isso que é em italiano. São todas em italiano. Não sei por que essas anotações musicais... Começa a mudar, basicamente, com o Beethoven. E o Mahler, por exemplo, usa algumas sinfonias em italiano e outras em alemão mesmo. É, mas o Beethoven, por exemplo, ainda usa em italiano, pelo menos nas que eu vi. Aí eu já até entrego. Porque sabe que eu falo pelos cotovelos, né? Eu acho que a ódio e a alegria não, né? Eu acho que a ódio e a alegria... Não, a ódio e a alegria, sim, ela é toda cantada em alemão. Mas a marca soma, por exemplo... E aí eu vou ter que entregar, né? Eu sempre falo demais, ainda mais quando eu estou com o Manuel. Não, mas tudo bem. Mas eu sempre falo demais, azar. Mas, por exemplo, o alegro manontropo, um pouco maestoso, é como o próprio Beethoven indica o início da nona sinfonia. Da nona. O primeiro movimento da nona sinfonia. Então, é um alegro manontropo, um pouco maestoso. E aí, claro, pesquisando isso, eu pensei... Puxa vida, isso aqui tem tudo a ver com um determinado tipo de contos, de textos, né? Porque eles têm diversos formatos, de textos que eu estava escrevendo ali. E eles davam a medida do que eu queria. Porque também, para quem não entende de música, sabe que vai entender o alegro como o alegre. Ou seja, vai pensar na sua tradução de alegre. Mas ele é alegro porque ele justamente é uma música rapidinha. Ela é acelerada. Então, eu jogava um pouco, eu joguei um pouco nessa divisão com essa ambiguidade que pode ter entre a notação musical e ela tem a ver com os textos, porque eles são textos curtos, né? Então, ou seja, eles dão um andamento rápido a essa primeira parte, me parece, né? Então, por isso que ele é um alegro, mas ele também é um alegro, mas eles são os textos mais sombrios, eu acho. E aí, então, daí eu achei que era perfeita a notação do Beethoven. Alegro manontropo, né? Então, alegre, mas não tanto. Um pouco maestoso, né? Peronomutis, e alegro, peronomutis, e um pouco maestoso. E aí, como eu não queria também que o livro fosse... Porque, logo de cara, eu já pensei em chamar ele de Sombrio Hermo Turvo, né? Que são, na verdade, da vou eu entregar. Não se diz isso em nenhum momento do livro, eu não queria que você dissesse, e não era nem para eu estar falando aqui, mas, como eu já disse, eu falo demais. É um nome de três cidades em Santa Catarina, né? Então, logo que passa a fronteira do Rio Grande do Sul, havia, e parece que há ainda na BR-101, uma placa que indicava Sombrio a tantos quilômetros, Hermo a tantos quilômetros, Turvo a tantos quilômetros. E era uma época em que eu estava morando em Florianópolis, e o Eduardo, que é o meu marido, em Porto Alegre. Então, a gente fez muito essa travessia, e, à noite, então, era assim, tipo, sabe, o farol do carro batia naquela placa, iluminava aquela coisa sombrio, Hermo, Turvo. Então, era uma coisa que ficou na minha cabeça. Acho que os catarinenses têm uma certa vocação gótica, porque Florianópolis se chamava Ilha do Desterro. Ilha dos Desterros, é. Século XIX era Ilha do Desterro, não era Florianópolis. Florianópolis é por causa do... Floriano Peixoto. Do pouco saudoso Floriano Peixoto, que foi o segundo presidente da República. É, não, então tinha essas placas. E acho que aquilo ficou na minha cabeça. Isso daí foi quando? Foi em 95, imagina, que a gente fazia essa travessia. Então, faz muito tempo. Mas tem alguma, tem algo aqui que dá para... Não, claro que não. Ah, mas você devia ter colocado uma foto dessa placa em algum lugar na próxima edição. Não, não, mas tem uma placa. Você lembra de um poema do... O poema visual do Zé Paulo Paes, que era uma placa de trânsito de São Paulo? Sim! De um lado, era assim, para... Era uma placa de trânsito assim, paraíso à direita, liberdade à esquerda. Era uma ditadura. Não, e existe essa placa, não é? É essa da liberdade do paraíso, tem algum lugar, claro. Até porque quando você chega ali na Vergueiro, é paraíso para um lado, liberdade para o outro. E para o outro, não é? Não, isso é genial. E essa aí, você sabe se ela ainda está lá? Não, não sabe. Um dia acordo, Eduarda, porque nós dormimos em horários diferentes. Então, ele estava... Eu acordo mais cedo e ele dorme até mais tarde. Um dia ele acorda e estou eu na internet, no Google Maps, andando pela BR-101 para ver se eu achava a placa, para saber se ela existia ou não ainda. Confesso que eu já estava enjoada, porque se a gente anda muito rápido naquele Google Maps, enjoa, não é? Então, não, é sério. É um comentário nada a ver. Não, não achei. Mas me disseram que existe ainda. Que existe ainda. Porque, imagina, faz muito tempo, não é? Que existe ainda. Mas, então, eu estava explicando. Então, eu não queria que ficasse óbvio. Ou seja, é tudo alegre, mas num trompo um pouco maestoso, tudo sombrio, ermo, turvo, os finais que ficam meio abertos, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Mas eu não queria que o livro fosse óbvio. Ou seja, se fosse tudo sombrio, ermo, turvo, e os contos, isso ia ficar meio sem graça. Então, aí tem esse segundo movimento, que é um esquerzo gracioso. Um esquerzo também é alegre. Uma brincadeira. É, uma brincadeira. Esquerzar e brincar. Exatamente que eu ia chegar. Então, o esquerzo, também eu jogo com a ambiguidade da anotação musical, que eles também são pequenos, eles também são mais rápidos, como o Alegre, mas não é tanto. E o esquerzo em italiano quer dizer justamente isso. Se a pessoa diz assim, ah, está esquertzando, ah, está brincando. Então, é a mesma coisa. E aí, claro, o gracioso fica por minha parte. Porque eu também... Ah, esse é o lugar do Beethoven. Claro, não, essa anotação não tinha lugar nenhum. Mas eu notei que tem várias anotações que elas vinham cheias de adjetivos. Você conhece o... Como a do Beethoven. Você conhece o grupo argentino Le Lutier? Não, acho que não. Nossa, que sorte a sua. Porque você vai amar isso. Você vai ser uma descoberta. Depois de um certo momento da vida, a gente não faz grandes descobertas. Você precisa descobrir. Não, você vai... É um grupo de... Depois eu conto. Porque tem a ver com o último movimento. Ah, com o último movimento. Tá, bom, então vamos lá. Aí, então, segue. E aí, então, nesse aqui, é o que eu chamo de... Aqui eu enfio o pé na jaca. Então, ou seja, se estava tudo muito sério, muito pesado, inclusive o que acaba, o primeiro movimento que é a festa, ele é um mais sóbrio, ele tem um tom mais alto, digamos assim, que é aquele do leão, da festa. Então, ele tem um tom mais... Bem mais serioso. Bem mais sério. E aí, então, nesse Esquerço Gracioso, ele começa com o livro, que é justamente o que faz referência a uma palestra. Ele nasce, na verdade, de uma palestra de verdade que eu dei, de um convite que era para fazer uma palestra sobre livros que não existem. E aí eu decidi, inventar um livro meu mesmo e dar essa palestra. Então, ele vem de uma performance, na verdade, ele vem do além livro. E aí, então, eu acho que é do meu ponto de vista, mas é claro, eu que escrevi, não deve ser o do leitor, eu acho que é o mais engraçado. Eu acho que é também. É, eu também acho o mais engraçado. Até porque não é você falando de um livro que você escreveu ou que você gostaria de escrever. é uma pessoa falando do conjunto da sua obra e do livro Rancho, que é um livro que, enfim, é inventado dentro dessa palestra, fala, e a autora, que curiosamente está com a grafia errada. Sim, é de propósito. Você é Verônica sem acento, mas a palestrante que fala sobre a sua obra grafa com acento, com circunflexo no O, e você está desaparecida. Quer dizer, você não, a Verônica Stiger com circunflexo está desaparecida. Exatamente. E continua desaparecida. Tem uma nota de rodapé falando assim, até o momento dessa palestra. Exatamente, dessa publicação, ela continuava desaparecida. Então, a ideia é essa. Então, desapareceu o autor, não é morto, é desaparecido. Esse autor desaparecido. E aí fala dele, fala dessa nova, desse novo livro. Eu acho engraçado, tem uma parte, a parte que eu mais gosto, que eu ria tanto escrevendo, e depois eu descobri que as pessoas não acham tão engraçado. Porque, na verdade, o que a palestrante conta é que é um livro em que a Verônica Stiger fala dela mesma. Então, isso fica muito claramente marcado. E aí ela se pergunta, ah, então seria autoficção? E ela mesma responde, talvez, mas no caso dela é egocentrismo mesmo. Eu acho tão engraçado. Mas ninguém acha, só eu acho engraçado. Mas, então, tem outros que são engraçados dentro desses que eles gostam. Eu achei engraçado especificamente uma coisa, porque eu já te entrevistei várias vezes, inclusive aqui, no Segundo das Intenções. Tem uma hora que você fala assim, que você... Não, a palestrante tinha que falar para a Verônica Stiger e falar assim, ela fica muito irritada quando alguém faz uma pergunta que conta o desfecho de um texto. Eu falei, nossa, será que eu já fiz isso? Provavelmente sim. Só que daí ela fala assim, mas que daí a palestrante que está comentando a Verônica Stiger fala assim, é, mas aí o marido dela, o Eduardo Sterzi, considera que isso é uma espécie de castigo, já que ela sempre, quando vai contar uma piada, conta o fim antes de contar a piada propriamente dita. Então, eu falei, bom, tudo bem, eu posso irritá-la, mas ela tem culpa do cartório, então estão os kits. Claro, se desculpa, se desculpa. Então, nesse Esquerdo Sogracioso reúne textos como esse, ou como a casa, que eu também acho divertido. O terceiro, que é de um texto só, fala. A casa é da suruba. Da suruba, é. Eu volto à questão da suruba. Eu recupero. Volta por causa do obsânio esviata, a suruba do navio. Do navio, exatamente. Depois a gente volta para a suruba. Exatamente. Que é sempre legal, ainda mais nos tempos de hoje. Está cada vez mais importante defender a suruba. Exatamente. Lembra quando tinha um cartaz, não sei se você já estava em São Paulo, que apareceram uns cartazes sendo colados pela cidade de São Paulo quando o Jânio era prefeito de São Paulo. Você não morava aqui ainda, não é? Não, não, eu cheguei aqui em 2001. É isso, anos 80, sei lá. É que eu sou mais velho que você tem. Eu devia estar no Jardim da Infância. Ah, tá, aparece. Começaram a aparecer os cartazes. Sim. Coloca isso na internet, ou quem estiver nos vendo pode colocar. Talvez assim, Jânio é suruba. Jânio é suruba. Jânio é suruba. Começou a aparecer. Jânio é suruba. Vários cartazes. Alguém lembra disso aqui? Alguém lembra das pessoas mais, vamos dizer assim, mais maduras? Não, não, pode colocar. Jânio é suruba. Colocavam isso. E aí a história era a seguinte, se você olhar a acepção do suruba no dicionário, uma das acepções, uma das primeiras é legal. Jânio é legal. Claro que a pessoa estava, obviamente, todo mundo associa suruba a sexo, enfim, grupal. Mas tinha uma, vamos dizer, tinha uma defesa pelo dicionário, etimológica, se alguém fosse processado. Claro. Porque eu acho que pegaram, eu me lembro agora se pegaram a pessoa que fez isso, a pessoa se defendia, não, não, mas é só olhar no dicionário. Suruba quer dizer legal. Ah, boa. Então, é legal suruba. É legal, claro que é legal. O que é uma redundância, Suruba é legal. Sim. Hoje em dia, inclusive, com os nossos governantes. Bom, aí voltando, é bom que a gente abre assim, ninguém se cansa, né? O três, o Haddadio, Motosamplity e Cantabile. O Haddadio é justamente aquele movimento mais lento, é o mais lento de todos, né? E só reiterando que essa é a única parte do livro que tem um único texto. Um único texto. É, que é um texto longo, que é um texto que se origina, na verdade, da dramaturgia que eu fiz, tem uma nota, é o único que tem uma nota lá no final, que ele se origina de uma dramaturgia que eu fiz para o teatro do Decafônico, para uma peça que se chamava, originalmente, Salta, e a que eu transformei em A Piscina. Então, é um trabalho que eu fiz com ele e aí depois eu decidi, eu disse, não, vou incluir esse texto, que eu acho que tem tudo a ver com esse livro, nesse livro. E eu achava que ele tinha que ter um espaço só para ele. Até porque ele tem uma estrutura teatral mesmo, né? Tem, tem. A casa também tem, né? A casa também tem, a casa também tem, a casa também é em forma de teatro e esse também, e esse é, porque ele originalmente é teatro. Aliás, eu acho, não sei até se não foi por conta desse texto, de eu querer incluir esse texto no livro, que eu decidi organizar tipo uma sinfonia, né? Então, ou seja, como eu tivesse mais movimentos diferentes e movimentos com cadências, com andamentos diferentes, né? Então, eu acho que foi em função disso até, em função desse texto. E aí, Motosamplity Cantabile também é uma anotação, agora não vamos lembrar de quem é, a Fernanda talvez saiba, né? Mas não vamos lembrar de quem é, mas eu roubei de alguém, óbvio, né? Eu sempre roubo de alguém. Em geral, esses movimentos podem aparecer em várias sinfonias diferentes. Assim, a Lega Manantropo com um pouco mais toso, isso deve ter não... É, talvez, né? Tem várias sinfonias, elas são bem repetidas. A Lega Sae, por exemplo, a Lega Sae tem dezenas. Ah, sim, não, essa tem um monte. Essa tem um monte, é. Quando é só um adjetivo, aí tem um monte, né? E aí também eu notei que tem umas que começam a descrever, né? Então, Motosamplity Cantabile, etc. E aí, por isso que o quarto é um andantino, né? Ele não é... Não é tão rápido quanto um alegro, mas é mais rápido que um Haddad, né? E ele... Por isso que ele é um andantino, então a gente também tem esses... Voltam os textos que são... Então, ele também tem uma estrutura meio sinfônica, de espelhada, né? Então, ela começa com uns textos menores, Mais rápidos, e aí volta para isso mais rápido no final também, né? Mas volta de maneira diferente, claro, que não é tão alegro, é um andantino. E aí, claro, aí eu aproveitei e decidi exagerar, né? Na caracterização, na qualificação, né? Então, andantino com um fioque de neve, porque é o que tem, né? Flocos de neve, e Sábia della Spiaggia, né? Tanto que o primeiro é a neve. E o segundo a praia. É a praia, exato. Nem tinha notado que o primeiro era a neve, o segundo era a praia. Então, ou seja, fica auto-evidente, né? Essa divisão. Faltou os pobres, o passeio, o fado, o boneco, a visita, o fogo e o fim. É, não, mas aí, olha só, os pobres se passam numa praia, o passeio também é na praia, o fado, não, o fado é em Lisboa, né? O boneco, o boneco podia ser em qualquer lugar. O fado é quem fala do Franklin, não. O fado é do Franklin, é, pro Franklin. O boneco, aqui agora eu decidi também botar o nome dos meus amigos, o nome de verdade, né? Já tinha feito isso. Mas tem um outro conto com o Franklin aqui. Tem, o Franklin e o Eduardo, né? São os dois. Porque esse é o início de um livro que eu quero escrever há um tempão, tô prometendo pra eles e eu não consigo parar pra escrever. Nós demos esse furo aqui no Segundo das Intenções. É um livro que se chama, também é um livro apropriado para o momento, se chama-se O Satanista. Exato. Cheguei a pensar, incluir nesse, mas aí eu disse, não, esse livro é maior, esse livro é uma novela, né? Mas aí tem o início dele, o início dele é justamente o Sangue, que é o que tem o Franklin e o Eduardo. E é engraçado que quando eu falo desse livro, eu tô falando com o Eduardo ou com o Franklin, eu disse, não, é e vocês? Quando eu digo a verdade, aí tu vai não sei aonde, vai comprar não sei o quê quando eu tô organizando no livro. É muito colado o personagem na pessoa. E aí, esse quarto movimento do livro acaba com um conto que tem, justamente, um conto muito curto chamado O Fim, que faz referência. Talvez você pudesse ler esse conto e daí falar que relação isso tem com aquela pauta musical que abre o livro à maneira de uma epígrafe. Então, vamos lá. Ele é bem curtinho. O Fim. Quando, anos depois do fim do mundo, o mar recuou inesperadamente de uma só vez algo em torno de 10 quilômetros, apareceram à tona da Terra os restos de uma grande chapa de aço que, apesar de oxidada e corroída pelo sal da água, onde permaneceu submersa por décadas, ainda permitia ler, não sem uma certa dificuldade, arrolados em sua superfície, três funestos adjetivos grafados em branco sobre um fundo que um dia fora verde, como se estes fizessem, às vezes, de três aves de mau agouro que, no passado, grasnavam as horas mortas a anunciar ao ouvido sempre moucos o tempo por vir, ou, às vezes, de três notas musicais, rápidas e incisivas, a mesma nota repetida três vezes as notas que principiam uma sinfonia só possível de ser tocada às margens escuras e ardentes do inferno. Viu que fala da placa, né? A placa é a placa com as três fases. Mas, nenhum cabalista acostumado a decifrar o tal muro, a cabala, não sei lá. Ah, mas quem conhece vai lembrar. Jamais alguém vai pensar que sombrio era, impossível. Não, mas legal, porque ela tem a referência aqui. E tem a referência a essas três, são três palavras, três cidades, que aqui não fala que cidades são três palavras. Sombrias, né? Sombrias, e que remetem às notas repetidas de uma sinfonia que está no começo. Exatamente. Que é a quinta. Que é a quinta. Que é a quinta sinfonia do Beethoven. Que, obviamente, todo mundo conhece. E começa, na verdade, com quatro notas conhecidas, que é o tan-tan-tan-tan. Tem a quarta, que é o que estica. Mas ela aparece no outro compasso. E aí eu decidi tirar fora, e até porque, por uma razão, por duas razões. Primeiro, ela estava no outro compasso, mas não é por essa. Na verdade, essa foi uma descoberta que eu fiz depois, quando eu queria botar como epígrafe a partitura. mas eu queria botar as três primeiras notas, justamente para ela ficar em suspenso. Porque a gente conhece ela sempre com as quatro, mas eu queria que ela ficasse tan-tan-tan. Então, ela para, ela suspende, como tem muitos contos que têm esse momento de suspensão. Por exemplo, eu me lembro do maquinista, que é assim. Ele tem essa... Parece que ele acaba quando ele deveria começar. Então, ela tem essa suspensão. Então, essa que era a ideia. Ótimo. Você falou do maquinista, justamente uma das perguntas que eu ia fazer. saindo um pouco do tom um pouco mais leve, mas indo para questões que têm a ver com uma concepção de literatura, enfim, de prosa romanesca, de prosa, de maneira geral, ficcional, narrativa. Alguém já definiu o romance tradicional, o romance burguês, quando ele surge, como uma narrativa? Que ela tem um lado que é épico, porque ela descreve grandes eventos, porém, obedece o sentido de causalidade da vida cotidiana. Ou seja, não é uma coisa que se passa entre deuses, mitos, heróis arquetípicos, mas se passa entre pessoas comuns e, portanto, obedece a causalidade das ações entre os homens comuns. Obviamente, isso se refere muito mais ao romance convencional, ao romance do século XIX e que existe hoje. Se a gente pega um romance do I am a Kill, ele funciona dessa maneira. Tudo que acontece lá tem uma causalidade... Tudo é ficcional, mas tem a causalidade de tudo que acontece compatível com o que acontece na nossa vida comum. Há romances na literatura chamemos assim, moderna, contemporânea, do século XX, em que essa causalidade de alguma maneira se problematiza. vou dar um exemplo básico, metamorfose do Kafka. Alguma coisa ali da causalidade do mundo comum não acontece, tem alguma coisa mais absurda, e aí isso dá margem a inúmeras interpretações que não vêm ao caso. O seu caso é um caso muito particular e que lembra um outro escritor importante que é o Samuel Beckett, em que você está preocupada em descrever a causalidade, mas o conteúdo é meio vazio, é como se tivesse esvaziado. As pessoas estão encerradas enclausuradas na causalidade. Então, no caso do maquinista aqui desse conto, eles estão em uma operação descrita minuciosamente em toda a sua racionalidade, só que a gente nunca sabe exatamente o que é essa operação ou se sabe a narrativa para, ela se suspende, ela é suspensa no momento em que aquilo vai começar. O que te interessa, portanto, é a mecânica da realidade e não o conteúdo dela. E isso, de certa maneira, induz leitor, para mim aconteceu pelo menos, que é uma indicação do escritor de que o mundo hoje é uma espécie em que a gente está pego às relações, digamos assim, quase que mecânicas entre as coisas, mas o conteúdo delas se perdeu, se tornou enigmático, ou se esvaiu, ou foi massacrado, ou nós estamos alienados do conjunto, podemos interpretar de várias maneiras, mas é como se a gente estivesse alienado no processo, a gente está restrito ao processo das coisas acontecerem e não no efeito efetivo que elas têm ou no significado, a gente não se apropria do significado das coisas, a gente está só na forma como eles acontecem. Sim, sim, acho que em certa medida é isso mesmo. No maquinista, eu vou falar a partir do maquinista que eu acho que fica mais palpável, mais material. o maquinista surge de um convite também para escrever num livro que era sobre, se chama Vai e Vem, que é sobre as ferrovias de São Paulo. E a ideia era que alguns escritores trabalhassem a partir de fotografias que não se dizia de quem era. Então, ele, em uma certa medida, era uma espécie de ekfrase, porque eu trabalhei a partir das fotografias que eram fotografias noturnas, soturnas, sombrias, ele é um dos mais antigos. É um texto que descreve uma imagem, uma pintura. É uma representação verbal de uma representação visual. Ou seja, é um conto, um poema, uma parte de um romance a partir de uma imagem, mas não uma imagem dada, uma imagem já transformada em alguma coisa. Então, por exemplo, o que eu quero dizer? Já transformada em obra de arte, digamos assim, fotografia, pintura, escultura, etc. Então, ele é uma espécie de ekfrase nesse sentido, porque ele segue as imagens. Aliás, em um momento, eu até pensei em fazer todo esse livro de ekfrases, porque não é só esse, quanto a caixa também. Ele é feito a partir de ekfrase. Mas, voltando ao maquinista, eu tinha essas imagens muito soturnas, e aí eu tinha que imaginar um texto a partir daquelas imagens. E eu comecei a imaginar, eram funcionários, funcionários da ferrovia, chegando de madrugada para trabalhar. Tudo muito escuro, tudo muito sombrio. E aí eu comecei com essa descrição. Eu acho que... Aí é que está. Eu acho que talvez o que me leve a fazer esse... Prestar mais atenção a esse processo, e não tanto o que você chamou de o conteúdo, talvez esteja também nessa atenção que eu tenho já em alguns livros, pela descrição das coisas, pela descrição dos gestos, descrição dos personagens, a descrição, inclusive, das ações. Então, a minha ideia era descrever um pouco esses personagens chegando. Eu comecei a imaginar que eles estavam chegando, chegando e se reunindo para alguma coisa, alguma espécie de uma rebelião, porque eles perguntam, lá pelas tantas, eles perguntam, trouxe seus instrumentos e eles trouxeram. Ou seja, eles vêm armados para aquela rebelião. E eu acho curioso isso que, justamente porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu, é um texto que eu acho que ele vai se adaptando conforme o tempo. me parece que ele é um convite a uma rebelião hoje em dia, por exemplo. É como se os maquinistas estivessem já se organizando para se botar contra esse governo que eu não tenho qualificação possível, para mostrar o que um baixo é. Daqui a pouco a gente entra e a gente envereda por aí. Mas agora eu fiquei com uma curiosidade, até pela sua biografia, não falamos muito dela, você nasceu em Porto Alegre, se formou em jornalismo, mas logo foi fazer trabalhos teóricos, acadêmicos, de mestrado e doutorado, acho que doutorado sobre artes visuais. Estudou vários artistas visuais e, obviamente, esse trabalho com arte visual está muito refletido na sua obra literária. O Opsanis Viata, daqui a pouquinho a gente vai falar, que é um romance que retira o seu título de uma obra de um artista visual que você estudou, que é o Romano Palca, que é um artista polonês. Mas já vamos falar disso agora. O fato de você ter uma relação muito forte com as artes visuais e alguns contos mais enigmáticos, e seus contos são frequentemente muito enigmáticos, o leitor fica com aquela aflição e fala assim, será que tem referência a alguma coisa específica? Às vezes, a gente percebe que você retirou a narrativa do conto de uma notícia, de uma notícia de jornal, de alguma coisa que aconteceu de fato, que você retrabalha. E isso corresponde um pouco àquela técnica que você já explicou até aqui no Segundo as Intenções da vez anterior, que é a técnica do ready-made, aquela coisa que o Duchamp fazia, pegar o mictório e colocar na exposição e isso ressignifica o objeto. Você faz isso com notícias de jornal, etc. No caso do Maquinista que você acaba de descrever e do outro conto que está logo antes, que é a Caixa, aqui no Sombrio e Hermo Turvo, tem uma cena extremamente visual, mas muito difícil de saber de onde vem. Então, a minha pergunta é muito simples. Depois dessa grande embromação para a consideração, que imagens são essas? Já que são éxfases, ou seja, as descrições verbais de uma imagem dada e com o significado estético, que imagem é essa do Maquinista e que imagem é essa da Caixa? Bom, do Maquinista são essas fotos. De quem são? São da Cris Bierenbach. Depois, claro, a gente ficava sabendo quem era o fotógrafo, etc. E estão reunidas nesse livro, que se chama Vai e Vem. E, claro, que eu não quis incluir no Sombrio e Hermo Turvo, porque até eu acho que não é questão, ele vira outra coisa. E na Caixa são imagens e essa imagem da capa é uma delas, que passa por isso, não vem à toa também. Não são as cadeirinhas para sentar o Sombrio e o Hermo Turvo, mas é o que elas fazem, porque parecem. São três, três, cada um sentando em uma cadeirinha. Eles chegam, é que as personagens estão carregando. Conta um pouquinho do conto que é. Porque eles chegam no lugar que tem as cadeiras. Exatamente. Exatamente, eles chegam no lugar em que tem a cadeira. Então, a Caixa também parte de um convite, mais ou menos da mesma época do Maquinista, eu acho que é um momento quando eu começo a pensar em fazer, em organizar já esse livro, e já tinha título, Sombrio e o Hermo Turvo, e parte de um convite da Ana Prata, a artista plástica que é a autora desse quadro, cuja obra eu gosto muito, e ela ia fazer uma exposição no Instituto Tomiotak, ela fez essa exposição, e ela queria alguém que escrevesse um texto, mas que não fosse um texto curatorial, ou seja, um texto curatorial no sentido de um texto crítico, ela queria um texto ficcional, que dialogasse com as obras dela. E aí eu visitei o ateliê, fui ver que obras ela ia expor, e aí eu fiz um texto que também é uma espécie de éxfrase, porque ele parte da descrição de algumas obras. Então, uma das obras que eu achava que era muito óbvio botar na capa, é uma que é, como começa o conto, que são três sujeitos, a gente imagina que parecem ser três homens, três sujeitos, embaixo de uma caixa, eles carregando uma caixa, uma imensa caixa. Então, eu acho que a partir dessa obra dela, a partir da descrição dessa obra dela, que eu comecei a elaborar o conto e imaginar. Então, no caminho, o que vai me guiando são justamente os outros quadros dela. Então, em algum momento, eu sabia que eu teria que entrar nessa, por exemplo, nessa, acho que assim dá para ver melhor, nessa sala, que era uma das obras que ela ia expor, não que eu precisasse necessariamente passar por todas as obras, mas era uma das obras que ela ia expor. Então, ou seja, e é muito legal fazer um conto a partir disso, ou seja, a partir de coisas muito concretas. Tem exemplos de éxfases que sejam muito conhecidos na literatura universal? Você lembra? Tem, tem. Dá uns exemplos. Olha, se bem que seja um dos exemplos que mais dão, que é o mais comentado e é curioso porque talvez seja uma coisa que não exista, é o escudo do Aquiles, descrito por Homero na Ilíada. Então, são páginas e páginas da descrição daquele escudo. Essa é uma. Mas o outro, o Proust tem várias, dentro do romance o Chafariz. Existe até um livro do Brassai, aquele fotógrafo húngaro que morou na França, que é só sobre a relação do Proust com a fotografia, de como a fotografia entra na Ilíada. E não só a fotografia, ele faz de um Chafariz, faz de obras visuais também, de pinturas, etc. Aliás, ele até inventa. Ele até inventa, claro. Pintores, autoscritores e até uma sonata. Não sei se você lembra, mas no Caminho de Swan, o amor entre Charles Swan e a Odete de Cressy é atravessado por uma sonata feita por um compositor que frequenta o salão dos Verdurins, que se chama... Nossa, vou me escapar agora o nome dele. Mas é um compositor que frequenta lá. E é um compositor fictício. E muita gente fica tentando achar qual é a sonata real que teria, se é que ela existiu, teria inspirado Proust. E, muito provavelmente, é uma sonata para piano e violino do César Frank, que é um compositor belga da época, que é muito importante, mas muito bom. Então, ele inventava... Às vezes, ele descrevia o que, de fato, existia. Claro, e outras vezes, ele inventava. Você faz isso também? Claro, todo o tempo todo. Mas só uma última que eu acho que é a matadora, para mim, o grande exemplo de Ekfrase, que é o poema do Hulk, o Torso Arcaico de Apolo. que, na tradução do Bandeira, é lindo, que termina com força em mudares de vida. Então, ali... Que é feito a partir de um Torso, que ele muito provavelmente viu no Louvre, porque é fácil de achar isso na coleção do Louvre, e bate com o que o Hulk está descrevendo. E o Hulk trabalhou com o Rodin durante um tempo. Ele foi assistente do Rodin, ou seja, ele viveu em Paris. Então, esse é um dos exemplos que eu acho que eu mais gosto. É lindo ali. Ele diz, ponto não há que não te mire, porque ele não tem cabeça que ele torce. É genial. Vou ver essa tradução, não conheço. Mas eu faço muito agora. Talvez eu já tenha lido e não tenha notado, não tenha tido alguém que me chamasse a atenção para a beleza desse verso, desse final. Só para ficar registrado, eu lembrei agora, enquanto ela falava, a personagem do compositor do Caminho de Swan, que está no Amor de Swan, é o Venteuil. O Venteuil é o compositor que compõe a sonata que embala o amor e os ciúmes do Charles de Swan pela Audete de Cresci. Bom, já que você falou dessas torções que você faz com as artes visuais, com referências que não são explícitas, vamos para o seu único romance até agora, antes do prometido O Satanista, que nós já esperamos ansiosamente que saia o mais breve possível, seja distribuído na Universal, lá no Templo do Bispo Edir Macedo. A gente gostaria, inclusive, de fazer lançamentos lá no Templo de Salomão. No Templo de Salomão, eu acho que o Satanista poderia ser vendido no Templo de Salomão, com toda a congregação ali dos caras da Universal. Podia juntar todo mundo a Renascer, Universal, todos eles, de fato, eu tenho que publicar logo, agora eu tenho uma boa... Tem um motivo, tem um motivo para fazer. Antes que caia, antes que caia o governo, eles não proíbam, e aí o livro não chama essa atenção. Exatamente, você tem que aproveitar. Tem que aproveitar a onda. Manda para o Crivella, você podia dedicar o Crivella, por exemplo. Chega o Crivella, aí acabou, não é? Tá, fala, eu te interrompi. O Satanista ainda não existe, é quase irresistível falar dele, pelo título, enfim, pelo contexto, mas nós temos esse livro que o Opsanis Viata. Eu tenho aqui. Tem um exemplar aqui, eu não trouxe o meu, porque eu emprestei, e eu não sei para quem emprestei, preciso descobrir para quem emprestei o meu exemplar. E é um livro de uma editora que não existe mais, que é a... É a do Céssia já. É igual, tá vendo que é igualzinha? É a mesma edição? É, igualzinha, o Céssia fez igualzinho. isso me tranquiliza um pouco, porque se quem pediu emprestado não devolver, eu tenho como conseguir. Bom, explica um pouco. O Opsanis Viata é o nome, como eu falei anteriormente, também é um título que remete às artes visuais. E há um artista que você estudou particularmente. Existe uma personagem que tem o nome desse artista? Existem personagens, aliás, que têm nomes de artistas que nós reconhecemos? Por exemplo, tem uma pessoa chamada Bopp, que encontra com este personagem protagonista, que é polonês, na Amazônia, e a gente sabe que existe um poeta importante chamado Raul Bopp, que escreveu um livro chamado Cobra Norato, que é um mito, vamos dizer, amazônico, mas, ao mesmo tempo, não é. Sim, claro. É isso e não é. E não é, exato. Então, explica o que é o livro e por que essa maneira enviesada de se apropriar de fatos reais do campo, das artes, da arte, da literatura, enfim. Bom, como eu tenho essa vida dupla de escritora e pesquisadora dentro das artes, da teoria e crítica da arte, e como professora também, eu estava, isso lá por 2007, eu estava fazendo meu pós-doutorado no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. e lá eu queria estudar dez obras de dez artistas diferentes. Um deles era o Romanopalca, uma gravura que eles têm, que é uma gravura que, com a pesquisa, eu descobri que fazia parte, uma gravura que lá se chama Do Interior, mas é uma gravura que fazia parte de uma série que se chamava Obzanes Viata. E aí eu fui atrás para tentar descobrir do que ela era. Mas suspendo por aqui para dizer, então, um dos artistas era esse, outro dos artistas que eu estudava, era Maria Martins, que tem uma obra que me interessa muito, até fiz já uma exposição de Maria Martins em 2013, no MAM, e me interessa principalmente uma mudança na maneira da Maria Martins pensar em conceber a arte, que se dá justamente quando ela começa a fazer uma série que é sobre personagens amazônicos, vindo dos mitos amazônicos. E aí, então, eu estava, de uma certa forma, estudando o Palca e estudando Maria Martins, Amazônia, etc. E era uma época em que eu tinha um escritório dividido com o Eduardo, o Eduardo Sterzi, meu marido, então eu sentava numa mesa, ele na outra, e ele vendo ali, eu tentando descobrir o que significa Obzanes Viata, etc. Pesquisando a Polônia, tinha a época o Orkut, entrando nos grupos do Orkut de polonês para poder conversar, porque essa é a maneira mais divertida de fazer pesquisa. E aí ele se vira para mim e faz uma provocação, ele diz, por que você não escreve um romance, ele já dava o gênero, por que você não escreve um romance que comece na Polônia e termine na Amazônia? E eu adorei, eu adoro provocação, tanto que tem vários que saem de convites, eu adoro isso. E aí eu pensei, boa ideia, vou fazer isso. E aí eu me lembro que eu virei para ele e já disse, já tenho até o título, e ele, que título? Eu disse, vai se chamar Obzanes Viata. Porque aí já, naquele momento, eu já sabia que era como traduzir o livro do Marco Polo para o polonês. O livro das Maravilhas, o livro das Viagens, aqui tem várias traduções. E aí então, para mim de cara, era um livro que deveria ser um livro de viagem. Só que tem outro significado, não é? O Obzanes Viata literalmente seria... Quer dizer descrição do mundo. É o título polonês do livro do Marco Polo. Em alguma outra língua ele tem esse nome, descrição do mundo, ou não? Não. Não, mas no Brasil tem uma das edições que é o subtítulo. O subtítulo é descrição do mundo, é engraçado isso, não é? Mas, originalmente, ele é Ilmi Lione, em italiano. E o que eu estava dizendo? Ah, então eu estava no meio dessas... Então o livro surge de uma certa forma. Por que eu contei tudo isso? Porque ele surge de uma certa forma associado às minhas pesquisas. Então, já de cara, o título veio de uma gravura do Opalca. E aí eu imaginei que seria um polonês. Aí comecei... Claro, a gente tem que inventar a história, porque quando vem a provocação, vem só a provocação. Tinha que inventar a história. Quem é que ia estar nessa viagem? E que viagem seria essa? Seria uma viagem de vinda, de uma primeira vez vindo da Polônia para o Brasil? Ou seria como... Não sei por que Cargas d'Água foi a primeira coisa que me veio na cabeça, uma viagem de retorno. E talvez eu pensei numa viagem de retorno, porque eu me lembrava muito do Euclides da Cunha, porque, é claro, estudando a Amazônia da Maria Martins, quando eu vi, eu estava voltando para trás e voltei para os relatos do Euclides da Cunha sobre a Amazônia, que se dão lá em 1904, mais ou menos, em 1905. Então, eu já imaginava, já meio que situei o livro no momento em que era o momento das minhas pesquisas. Então, um momento lá que seria mais ou menos um momento... Claro, o Cobra Norata é publicado em 28 também? Não, 31. Sei lá, não vou me lembrar agora. Entre 28 e 31. De cabeça, eu não me lembro. Eu acho que é antes do Manifesto Antropofágico. Não, eu acho que é posterior. O Manifesto é 28. Eu acho que é 31, se não me engano, é 31. Eu acho que ele está escrevendo em 28. Não sei, agora não tenho certeza, mas é por aí. Então, eu pensei em algum momento em deixar pela década de 20, 30, mas embora as gravuras da Maria Martins, as esculturas da Maria Martins sejam da década de 40. Mas aí vai, vai pensando, etc. Quem é essa pessoa que vai voltar ao Brasil? Ou seja, que eu imaginei já de cara que tenha estado no Brasil na época em que o Euclides estava, e não no Brasil qualquer, na Amazônia. Então, eu já imaginava essa volta, e aí, até o momento em que eu decidi, não, já sei, vou fazer esse livro às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Então, é um livro que se dá às vésperas da Segunda Guerra Mundial logo em 39, logo em agosto, começa em agosto de 39, para que quando ele chegasse aqui no Brasil, esse polonês que chegasse aqui no Brasil, a Polônia já teria sido invadida. Então, essa que era a minha ideia. É gozado. faz tempo que eu li, então, tem alguma referência ao Gombrowicz? Não, não tenho. Porque o Gombrowicz, aconteceu isso, o Vitor Gombrowicz, um escritor polonês que veio para Buenos Aires e ele embarcou da Polônia, quer dizer, não sei de onde ele embarcou, mas ele embarcou provavelmente de Gdansk, de Hamburgo, como o Opalka embarca em Hamburgo. O Gombrowicz, que é um escritor que morou aqui em Buenos Aires, morou na América do Sul, ele veio para cá para uma viagem que era para ser curta, rápida, embora fosse de navio, demoraria algum tempo, e durante o trajeto estourou a Segunda Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, como todo mundo sabe, começa oficialmente com a invasão da Polônia. E daí ele fica por aqui, décadas. Então, o seu Opalka, que não é o Opalka... Que não é o Opalka, não tem a ver. O que acontece com ele é parecido com o que acontece com o Gombrowicz. E é engraçado que eu ainda não li o livro do Gombrowicz, que ele conta essa história. Sim, exatamente. Claro, o Mário Câmara, que é professor em Buenos Aires, já tinha me dito isso. Ele disse, não tem a ver com o que ele faz essa relação. Eu acho que todo mundo pode fazer essa relação, mas é curioso que eu não conhecia. Inclusive, deve haver mais gente que passou por isso. e que passou por isso. Até famosa. Não me lembro exatamente quando o Carpó veio para cá. Exato. Acho que ele já chegou para ficar mesmo. Mas o Brasil teve uma... O Brasil, a América Latina, acolheu muitos intelectuais que vieram da Europa fugindo do nazismo. Exatamente. Teve toda a perseguição. Então, a América era um lugar ainda seguro para isso. Aliás, eu acho curioso, abrindo um parênteses, porque é um livro de 2013, mas ele começa com a ascensão do nazismo. É um livro que começa em 1939. Não é nem com a ascensão, já é com o nazismo a mil. E ele termina com a Amazônia, uma Amazônia que já está se destruindo. Porque lembra que tem aquele diálogo quando ele chega lá no final, o Opalga finalmente chega e vai conversar com o Jean-Pierre, vai pegar ele no aeroporto, no porto, e ele diz a Amazônia, ele vai dizer a Europa acabou, etc e tal, mas ele deixa claro que a Amazônia também já não é mais a mesma coisa como ele tinha conhecido no passado. Então, ela já é uma Amazônia em destruição. ou seja, está up to date. Aliás, o fim, o texto que você acabou de ler aqui é sobre isso. É sobre isso também. É sobre isso também. O mar surpreendentemente recuou, porque ele invadiu, porque houve um descongelamento de geleiras e um aquecimento global que provocou um apocalipse ambiental. Exatamente, depois do fim do mundo. As coisas ficam se conectando. Se conectando. E eu acho engraçado porque o Upazônia, quando eu escrevi, escrevi por essas razões que eu estava dizendo. Eu estava querendo, para mim, era meio natural botar na época dos meus personagens. Eu também, uma questão técnica, como eu queria fazer um livro que se desenrolasse durante a viagem, isso era uma coisa que eu também tinha decidido de início, tinha que ser uma viagem longa. Então, ah, aí trem, navio, tem bastante coisa para contar. Uma viagem dos anos 30. Agora tem uma outra, explica um pouco, você já falou do Opalca, quem é o Opalca, quem é o seu Opalca e quem é o seu Bop. E o Bop, aí é que está, e aí, então, eu fico no meio. Como é que ele entrou na parada? Entrou como o Bop entraria. Entra assim, tipo de penetra. Como o Bop entraria, você estava pensando no Raul Bop? No Raul Bop. Ou naquele caverão do rio que entra como o Bop. O Bop entra, entra arrasando. Essa é ótima. Entra chutando a porta. Eu acho que vale os dois. Estamos falando de Bop com B-O-P-P, e não B-O-P-E, aquelas tropas do... Mas é engraçado, é engraçado, eu acho que vale. O time do Padilha. Dá para pensar os dois. Mas, então, aí, como eu disse, como ele estava muito associado com as minhas pesquisas, para mim foi meio natural roubar. Caracterização, é muito mais uma caracterização dos personagens do que, propriamente, um Romana Clef. Ou seja, um romance que tem uma ligação, então, que você só vai entender se souber que o Opalca pode ser o Romano Opalca, que o Bop é o Raul Bop, etc. Embora tenha uma série, principalmente o Bop, tenha uma série de homenagens ao próprio Raul Bop, com essas várias citações que são incorporadas ao longo do livro. E elas são dito só, na verdade, indicadas em uma lista final, sugerido, que estão lá, essas citações literais, que são citações de várias pessoas falando sobre o Raul Bop. Mas o meu é muito mais buscar nessa figura que foi o Raul Bop uma caracterização para esse Bop, que é essa figura que entra rachando. E ele não tem, tanto que nenhum nem o outro eles têm o nome completo. Eles só se apresentam um tempo tempo. Eles são o Sr. Opalca ou o Sr. Bop, que era como todo mundo se conhecia naquela época. Assim como o casal que era o Sr. e a Sra. Andrade, eles também não têm nome. Essa era a minha pergunta seguinte, porque também tem uma conexão com o livro Sombrio Herbo Turvo, porque no trajeto que o Opalca, portanto, o polonês que sai da Varsóvia, ele sai de Varsóvia para vir para a Amazônia, ele vem, ele passa por Hamburgo, toma um navio e no navio ele fica muito tempo, porque naquela época, enfim, uma viagem de navio dura um mês. E aí, nessa viagem de navio, lá ele conhece várias pessoas, entre eles o Sr. e a Sra. Andrade. Em dado momento, e isso tem a ver com o Sombrio Herbo Turvo, rola uma suruba na cozinha. Rola uma suruba na cozinha. Ah, é na cozinha. É na cozinha. É a mesma suruba. É a mesma. Se alguém bater, tem repetição. A Lina, a Lina e a Lana não aparecem no Opsani. Não, não, não. É engraçado que eu primeiro escrevi esse e depois eu... Vamos lá. Primeiros da suruba do Opsani. Do Opsani, é. Como é que consta? Depois a gente fala das três amigas aqui. Não, então tem essa suruba na cozinha do Opsani Esviata, em que tem vários personagens com os quais o Opalka e o Bop, que o Bop acaba se tornando amigo íntimo do Opalka mesmo, a revelia do próprio Opalka, desde o início do livro. Ele diz, não, vou te acompanhar na viagem. Ele descobre, ah, porque eu tinha que ter um motivo para ele voltar. E o motivo era um filho doente que estava à beira da morte e que ele não sabia que tinha e que queria conhecer o pai. Acho que você mencionou que todo o movimento da viagem é para encontrar esse filho. É para encontrar o filho. E o Bop, esse personagem que teria mais ou menos a idade do filho, quando descobre que é por isso que o Opalka está vindo, que ele é um viajante, como o Raul Bop. Ele é um viajante. E aí ele decide, não, vou te acompanhar. Então, no navio, os dois, que já são uma dupla, como eu disse, a revelia do Opalka, que é algo, alguém super circunspecto, chega um momento do livro que ele quase desaparece, porque ele, porque eu queria, justamente porque eu não gosto de ficar trabalhando, ah, nunca faço essa, como é que eu vou te dizer assim, sei lá, um romance psicológico, que eu vou o tempo inteiro, o que esse Opalka está pensando de ter um filho, etc. E tudo o que ele sente, ou deixa de sentir, etc. Não, eu prefiro cifrar isso nas ações. Então, por isso que em algum momento do livro ele quase desaparece, porque ele é uma pessoa que, imagina, ele já tem uma certa idade, ele está voltando para o Brasil para conhecer um filho que ele não sabe quem é. Então, ele, obviamente, não vai entrar com alegria em todas as brincadeiras do navio, com os outros amigos que eles conhecem no navio, que são o senhor e a senhora Andrade, que tem um momento lá que o Bop anota, meus amigos no navio, e ele descreve cada um deles. Então, eles eram, tinham ganho muito dinheiro com café, ele era dedicado aos versos, ela gostava de fazer umas pinturas de vez em quando. Eles conhecem também a dona Oliva, que era riquíssima, a dona Oliva e as suas sobrinhas. e depois um outro casal também, que é o Kurt Vitos e o Hans. Esse só porque você me disse, eu sei quem são. O senhor e a senhora Andrade, pela descrição, pelo contexto, é Oswald de Tarsila do Amaral. Oswald de Tarsila do Amaral. E a dona Oliva? Eu também não. Eu sei porque você me falou no outro encontro, mas eu não conheço a... Porque a Olívia Guerra de Espinchado, que era a grande mecena deles na época. Eu não conheço a dobiarquia paulistana da época. Não, e era na casa de quem eles se reuniam, etc., e tal, todos esses modernistas. O Oswald, sabe que o Oswald brigou com todo mundo. Imagina o Oswald com o Facebook hoje, eu fico imaginando de vez em quando. A gente, aliás, podia criar um perfil Oswald de Andrade e é para brigar com todo mundo. Porque ele falava mal de todo mundo, ia ser divertidíssimo. Brigou com o Mário de Andrade por causa da vida. Brigou com o Mário, depois chorava. Quando o Mário morre, ele chora em bicas porque ele morreu brigado. Mas ele brigava com todo mundo, de vez em quando eu imagino ele nas redes sociais. Mas voltando, ele brigava com todo mundo. A Olivia é a... Sim, mas por quê? Porque ele chamava ela de Dona Azeitona. Daí Dona Oliva. Ele chamava ela de Dona Azeitona. Muito cretina. Ele criava esses habilitos tipo um personagem de novela. Tem brincadeiras ali no livro que não saber... Por exemplo, eu li, eu tinha a menor ideia disso. E não tem problema, porque essa era a ideia. A referência ao Kurt Schwitters já nem me ocorreu. O Kurt Schwitters é uma personagem que era amigo do... Do Hans Richter. E eles estão ali presentes, mas de uma maneira também deformada, vamos dizer, transformada. Não, totalmente. Totalmente. Era assim, porque eu queria botar uns alemães ali também no meio. E aí, como todos os personagens de alguma maneira, tirando o Nathanael, que é o filho, o médico, todos os outros têm alguma, sabe... Algum pé fora do livro que me deu essa ideia da maneira de como constituir esse personagem, como criar esse personagem. E esse vem muito dessa relação do Kurt Schwitters com o Hans Schwitters, mas eles não eram casados. Mas vamos à suruba. Então, como é que acontece a suruba no... Ah, a gente esqueceu da suruba. Aí a suruba... E no Sobrio Vermo Tudo. Claro, aí a suruba é genial, porque a suruba um dia está... Imagina, coitado, eu imaginei assim, está o pobre do Opalca, que, como eu disse, a gente imagina, ele pensando, meu filho, etc. O Bop do lado dele, por incrível que pareça, quieto, e chegam as olivinhas. E aí é um momento em que elas vão contar que elas só queriam pegar uma água quente na cozinha para fazer um chá e elas descobrem uma suruba na cozinha, que envolve a senhora Andrade. Claro, só a senhora Andrade, não o senhor Andrade junto, a senhora Andrade. E aí tem uma questão de classe, porque, claro, o livro se dá depois da grande quebra da Bolsa de Nova York, que é em 1929, quando eles perdem dinheiro. E quando eles perdem muito dinheiro, porque é todo baseado no café, na produção do café. E aí, por isso que eles estão na mesma classe, aliás. Ali eu tinha que explicar até. E aí tem toda uma questão de classe, que é, esse pessoal da primeira classe se diverte mais que a gente. Tanto que eu gosto do final. Posso ler só o finalzinho dessa parte? Porque todo ele, eu acho que é muito grande. Uma vez eu inventei de ler, eu achei que era pequenininho e não era. Está aqui um Netuno ou é por aqui? Aproveita enquanto ela acha. Se vocês tiverem perguntas para a Verônica, por favor, levantem a mão. temos um microfone para que sejam feitas aqui. Nossa Senhora do Desejo. Acho que é aqui. Bananas não. Bananas no turbante. Ah, lembrei. Você quer fazer uma pergunta? Faz. Você quer fazer uma pergunta? Ela vai só ler o texto, daí você faz a sequência. Aqui. Aqui no final. Aí tem essa questão de classe. Então, é uma suruba. Claro, é uma suruba. E o que eu gosto, o que eu gosto, imagina, eu me elogiando. Não devia dizer isso, mas agora já falei, já era. Mas o que eu acho interessante é que, se eu olhasse de fora, é que, na verdade, elas muito mais imaginam essa suruba do que é uma suruba de fato. Então, por isso que é divertido. E aí elas dizem assim, lá no final elas dizem, sabemos que... Aí elas dizem, sabemos que o senhor e a senhora Andrade não viajam mais de primeira classe, mas já viajaram muito. Eles continuam sendo de primeira classe. Uma vez primeira classe, sempre primeira classe. O mesmo vale para a classe turística. Não é uma questão de dinheiro. E o pessoal da primeira classe se diverte mais. Ah, se diverte. Quem não tem Deus no coração parece se divertir bem mais do que quem tem. Mas eles se divertem agora. Quero ver depois, quando acabar esta vida e vier a outra. A vida depois da vida. A vida de verdade. Aí nós vamos ver quem vai se divertir. As olivinhas pararam de falar e ficaram sacudindo a cabeça em assentimento, aprovando com esse gesto suas próprias palavras. O único problema de se por fim a olivinha de panturrilha grossa é se não houver outra vida. E a vida de verdade for esta aqui. A vida das surubas na cozinha. Isso é um bom recado também. É um bom recado, eu acho também. Para esse momento de impasses teológicos, políticos que estamos atravessando. Do pessoal com Deus no coração. Esse é o pessoal Deus no coração. Está se divertindo um pouco. Por favor. Primeiro, agradecer essa adição vocabular da éxfase, que eu não sabia. Enfim, conhecia essa ideia, mas não sabia que tinha essa estrutura. E lembrei de um outro trecho que é o começo do Evangelho segundo Jesus Cristo. Não sei se isso é considerado éxfase também ou não, porque nesse caso até que você falou que partiu da pintura, vai para um processo de ficcionalização. e o Saramago faz mais uma descrição um pouco mais minuciosa, mais seca, sem inventar em cima. E eu queria costurar outra pergunta, que, se não me engano, na parte de agradecimentos do Opisional Desviado, você cita o Wes Anderson, se não me engano. Sim, sim. Eu não entendi, desculpa, o que ele falou? O que lá no final, da lista dos deveres, tem o Wes Anderson. O Wes Anderson. Então, eu queria saber, enfim, li o livro há muito tempo, não sei se você faz alguma referência a ele no meio do livro, ou se foi mais um reconhecimento da época, se não me engano, era o Viagem de Dardini. É o Dardini, é. Enfim. Bom, quanto ao Saramago, vou ter que confessar que eu não li esse livro. E eu não me lembro o que que exatamente ele... No caso do Saramago, é uma descrição que ele faz de uma imagem ou a partir... Pode falar aqui, por favor, só para ficar registrado. Só explica para a gente, eu também não li, então. O prólogo do Evangelho segundo Jesus Cristo, ele descreve inunciosamente uma gravura de dirra, que é a crucificação de Cristo. Ele começa, é bem assim, é uma daquelas gravuras cheias de detalhes, então ele começa do sol e vai indo dos ladrões que estão crucificados até descrever Cristo e tal, e que vai conectar depois o final do livro. Ah, não, é uma ekphrase, com certeza. Nem preciso ler para saber. É com certeza uma ekphrase. O mestre em fazer ekphrase também, que eu acho maravilhoso, é o Sartre. O Sartre faz descrições inacreditáveis, quando ele fala sobre o... O Tiziano? Tintoretto. Ah, o Tintoretto. O livro dele sobre o Giacometti, sobre o escultor, é um negócio deslumbrante a maneira como ele descreve as esculturas do Giacometti. As esculturas, não é? É impressionante. Bom, quanto ao Sonamago, era isso? Quanto à lista lá dos deveres, então, que aí eu vou chegar no Wes Anderson, eu vou explicar por que eu decidi fazer. Então, eu decidi fazer porque tem trechos que são ipsis literis de várias pessoas que falaram sobre o BOP. Então, tem o Sérgio Bolaico de Holanda falando sobre o BOP, tanto que é ele que fala que ele estava vestindo aquela roupa maluca, que é como ele aparece, com aquele kimono doido. O Jorge Amado, o Murilo Mendes, muita gente. E isso surge também porque, em algum momento, quando eu estava pesquisando sobre o BOP, justamente relacionado à Amazônia da Maria Martins, tinha um deles, eu acho que é o Jorge Amado, agora não vou me lembrar, mas eu acho que é o Jorge Amado, que diz, alguém tinha que escrever o romance de aventuras do BOP, que está até no livro, está citado no livro. E eu achei que seria um gesto, eu particularmente, achei que seria um gesto bonito, vocês podem achar que não, mas eu achava que ia ser um gesto bonito. Eu reuni tudo que já falaram sobre o BOP real, que tem a ver com esse espírito do meu BOP, do meu livro, e fazer esse romance de aventuras. Porque, na verdade, ele já estava escrito, era só reunir. Então, tem muitas dessas citações literais. Como não é um texto, como eu disse, eu sou pesquisadora, professora, etc. Como não é um texto acadêmico, que no texto acadêmico, tudo que não é nosso, a gente bota a nota de rodapé, coisa que o seu Witzel não faz. Eu não aguento, tenho que falar mal dessa gente. Vocês viram, eu vi a matéria, que tem não sei quantas páginas de plágio. Uma tese do governador do Rio de Janeiro, estamos falando. É. Governador do Rio de Janeiro, que é plagiário. A gente sabe desde ontem que é um notório plagiário. Então, tem 60 anos. Mas o governo atual é pródigo e personagens que fizeram pós-graduação e nunca foram vistos na universidade e declaram ter respeito de pós-graduação e por aí vai. Exatamente. Acho que uma boa definição desse governo, fechando parênteses, é se há um crime, eles cometeram. Mas, voltando. Mas, então, como não é um texto acadêmico, porque texto acadêmico é uma coisa, a gente tem tudo que não é nosso, a gente bota na nota de rodapé, dizendo de onde é que tirou, com página, etc. Esse é um texto literário e a literatura se dá por intertexto. Ela nasce com isso. A ideia de plágio vai ser num outro. Quando alguém, sei lá, rouba uma ideia da pessoa, ela entra num outro plano. Mas essas são apropriações mesmo. É o que se chama de intertexto. É um diálogo que vem desde sempre. Eu não estou inventando isso. Isso daí já tem no Dante. No Dante Alighieri. Ou seja, absorver o texto dos outros. E aquilo vai sendo absorvido no texto. Mas esse, como tinha textos muito grandes, eu queria, de alguma forma, indicar que estava lá. Mas não queria fazer acadêmico. Tem gente que até bota numa nota de rodapé quando é muito grande, etc. Aí eu pensei, vou fazer uma lista no final. E aí tinha aquelas listas de armazém antigo, porque é um livro antigo, de haveres e deveres. Ou seja, haver, aquilo que a gente vai receber e os deveres e tudo aquilo que a gente deve. Eu não tinha nada para receber, porque eu só roubei. Então, eu decidi fazer uma lista de deveres. Mas aí chegou o outro ponto, que é, pô, não vou botar só as coisas literais. Que aí vai ficar muito, muito certinho. Vocês já notaram aqui, eu falando aqui, como eu gosto de botar pistas que ficam muito, quase criptografadas. Então, eu decidi fazer uma... Lembrei do Borges, que é um escritor que eu gosto muito, o argentino, que ele faz aquelas listas infindáveis e malucas. Então, eu decidi fazer uma lista imensa. E aí é uma lista que entra tudo. Não só as coisas literais, mas música que eu ouvia quando eu fazia um determinado capítulo. e coisas que, mesmo quando eu estava produzindo o livro, eu achei que tinha a ver com o livro, como o filme do Wes Anderson. Eu achei que tinha tudo a ver com o que eu estava querendo fazer e com o que eu vinha fazendo já na época em que ele faz o livro. Qual o filme, especificamente? É o Viagem a Darjeeling, que é um livro de viagens, que eles entram... Tem cenas no trem. Então, tinha muitas coisas ali naquele filme do Wes Anderson que tinha a ver com algumas coisas que eu já estava elaborando. Então, eu disse, ah, vai para a lista. Então, está isso na lista. Assim como uma grande obra que eu vi linda do Pedro França, já quase no final do livro, eu achei que tinha tudo a ver, que era uma imensa baleia, um desenho de uma baleia que ele faz e estava na Galeria Milan e ela era muito frágil, porque ele faz a partir de vários papéis e ele enorme a baleia. E eu achei que tinha muito a ver com um capítulo imponente e frágil. Então, entra na lista também. Ou seja, tem não só as coisas literais e não tem página, porque também foi uma decisão minha. Eu disse, não, tem que dar um pouco de trabalho para o leitor. É outra coisa a literatura. E aí, então, entraram essas coisas também. Perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode, por favor. Fique à vontade. Uma outra coisa que eu lembrei de uma entrevista que você deu no ano passado, não sei se entrevista, uma conversa na biblioteca do José Mindlin, que você falou que estava lendo menos literatura moderna e tentando voltar um pouco mais para os clássicos, você citou o Malcolm Lowry, a Sombra do Vulcão. Você continua nessa toada e você acha que essas leituras estão te influenciando, por exemplo, talvez para esse próximo livro, o Satanista, ou para outros projetos que você está pensando? Esse do Malcolm Lowry está me influenciando por um outro livro. Na verdade, acho que nem tanto pelo que o livro traz, mas pelo Vulcão. Porque eu estou querendo fazer, um dos livros que eu estou querendo fazer agora é um livro sobre Vulcão. Porque nessa viagem, eu fiz uma viagem agora, eu estava falando com o Mané, eu falo com ele, assim como se a gente tivesse continuado a conversa. Antes a gente estava conversando, porque eu tive dois meses fora na Itália. E foi pela primeira vez que a gente foi à Sicília. E na Sicília é onde se reúne o maior número de vulcões da Itália. E o Etna, se vocês nunca viram o Etna, vão a... Esqueci o nome disso, a Catânia, porque é um colosso aquele vulcão. Eu estava, assim, apaixonada pelo Etna. Eu desenvolvi ali um caso de amor com o Etna e comecei a pensar, e já vinha há um tempo querendo trabalhar com um vulcão. Porque, quando eu fui à Indonésia, fui convidada para ir à Indonésia, quase não teve um dos eventos literários dos quais eu ia participar, porque um vulcão entrou em erupção. Eu lembro que você ia participar de um evento que eu estava organizando e a decisão estava em função disso. Desse, exatamente. Que era o Monte Agung. Ele ia entrar em erupção e, se ele entrasse em erupção, a cidade toda... Então, foi mais ou menos na mesma época que eu li o Malcolm Lowry. E eu fiquei com esses vulcões na cabeça, vulcões e terremotos, porque, quando eu fui, naquele mesmo ano, eu fui ao México. Foi logo depois de um imenso... Aquele enorme terremoto, lembra? Que teve no México, destruiu tudo. E, para mim, ficou uma história muito forte na minha cabeça que a Paula Abramo, que traduziu o Opisal Nisviata para o espanhol, ela foi justamente para lançar o livro, que eu fui para lá. Ela me contou que, na catedral, na catedral central da cidade do México, tem várias esculturas lá em cima. E são todas esculturas alegóricas. Então, a esperança, a filosofia, não me lembro quais são as outras. Só teve uma que caiu, que foi a esperança. Então, eu achei que isso tinha... Como a caixa de Pandora. Como a caixa de Pandora. O último mal que sai da caixa de Pandora. Então, de uma certa forma, acho que isso vai... Por exemplo, o próprio Malcolm Lurie vai me influenciar nessa... Que outros livros tem vulcão? A Susan Sontag tem. A Susan Sontag tem. Ela tem o romance. Tem um de vulcão. Que chama Os Amantes do Vulcão. É. Que só conheço de título. Eu nunca li. Eu também nunca li. E é curioso que o Malcolm Lurie... É genial esse livro. É maravilhoso. Então, foi uma grande descoberta. Quando eu li o Malcolm Lurie, foi por isso que eu falei isso. Na época, eu falei assim, acho que estou perdendo tempo lendo algumas coisas. Porque, se eu não li determinados clássicos, como o A Sombra do Vulcão, o Under the Vulcano, tem várias traduções. Porque é um livro simplesmente genial. Eu me lembro que eu fiquei impressionada com o livro. E aí eu queria ler mais. Não conseguia. A minha ideia era continuar lendo mais do que falta dos clássicos. Porque, enfim, a vida... Aí a gente entra nos júris e depois não consegue ler outras coisas. Perfeito. Alguém mais tem perguntas? Por favor, se não tiverem. Eu queria perguntar agora, continuando no capítulo das referências mais ou menos cifradas. Bom, a gente acabou não falando de como a... Parece que estou obcecado, mas como a suruba do Obscão e Desviata aparece no Sobrio Ermo Turvo. Porque aí tem um conto que também tem uma suruba na cozinha. Tem, tem. Só que são duas amigas contando sobre como uma terceira contou para quebrar lá. Porque, na verdade, agora eu conto da onde é que surge. Todo ano tem aquele festival satirianas de teatro. aqui em São Paulo. E durante muito tempo, na verdade, eles sempre convidam. Nos últimos anos, eu não conseguia participar. Eu e o Eduardo vamos participar juntos. Aliás, sobre um texto sobre o vulcão. Já que a gente estava falando, por isso que eu disse. E aí eu fiz um texto por uns anos atrás, agora não me lembro que ano foi, que era justamente, na época se chamava Casa do Brasil. Porque, na verdade, quem me contou a história da suruba na cozinha foi minha irmã, para quem eu dedico o livro, aliás, não por causa da suruba, mas porque ela vê gente morta. Eu achei que tinha tudo a ver com o sombrio ermoturro. Depois a gente pode até falar sobre isso. E ela querer me matar, por eu estar falando essas coisas. Mas ela tinha me contado histórias fantásticas. A minha irmã é tipo as olivinhas. E aí eu pensei, preciso transformar isso em alguma coisa. E eu precisava, convidaram para fazer um texto, para as satirianas, e eu fiz esse, que na época se chamava Casa do Brasil. E que eram já a Alana e a Lina. Minha irmã se chama Helena, mas a gente chama ela de Lena. Então, uma das vozes ali, a própria. E que começava falando dessa suruba na cozinha, mas ia para outras coisas. Porque elas falavam de uma outra personagem, que é a Alana. É a Lina e a Lina conversando sobre a Alana. Que a Alana é... E não que a Lina e a Lina sejam puritanas. Mas é que elas estão admirando uma certa... Desenvoltura da Alana. Então, isso veio antes do Pisanis Viata. E aí eu pensei, eu disse, acho que vou me apropriar de uma parte desse para o Pisanis Viata. Se eu roubo de todo mundo, eu pensei, por que eu não vou roubar de mim mesmo? Perfeito. Ah, bom, mas agora, já que você falou da sua irmã, conta aí qual é a história da dedicatória. Você deu a deixa aqui. Não, a minha irmã vê gente morta. Então, é meio uma tradição em família. Minha avó via, minha mãe vê e conversa. E a minha irmã também vê gente morta. Elas estão sentadas assim e vêem gente morta. Tanto que tem um dos casos que está no Sombrio Hermoturvo, que parece a maior piada, que está lá numa piscina, que uma personagem conta para a outra que viu uma morta. Uma das... Que é só evocada nesse conto. Que viu a morta no supermercado. E conversou com ela, etc. Ela estava cheia de compras. É uma história que aconteceu com a minha mãe, por exemplo. E agora que eu comecei, eu vou contar até o fim. Porque, assim, e essa eu me lembro. Eu devia ter uns 10 anos. E a minha mãe tinha voltado para o supermercado e me disse, ah, encontrei agora no supermercado a mãe da fulana, uma amiga dela, que eu não me lembro o nome. e estava lá, achei ela meio estranha, mas conversei com ela, etc. E aí, uma semana depois, eu estava junto, ela encontra a amiga. E ela diz, ah, fulana, encontrei tua mãe no supermercado. E a amiga fica branca. Quando, Ida? Semana passada. E ela disse, não pode, Ida. Minha mãe morreu há 10 dias. Então, minha mãe tinha visto uma morta no supermercado, etc. Então, é assim, ela vem no supermercado, vem na... E minha irmã também tem isso. Minha irmã também tem isso de ver gente morta. Só que ela tem medo. É coisa de família. É, de família. Não, eu não vejo. Eu só vejo gente viva. Mas há uma tradição na família. Quer dizer, não sei, numa dessas, vocês estão todos mortos e eu estou achando que eu estou aqui. Você já assistiu. Feliz da vida. Como é que chama aquela série que o Emanuel Carrera começou a escrever? Sabe o Emanuel Carrera? Sim, sim. Tem uma série chamada Le Revenant em francês. Não sei como é que vocês vieram em português. Que Le Revenant em francês quer dizer ao mesmo tempo quem volta e fantasma. Quem vem do além. Sim, quem vem do além. E eu não me lembro os mortos-vivos. Seriam mortos... Sei lá. Você já viu essa série? Não. É muito impressionante. Porque é o seguinte, de repente, sem nenhuma explicação, algumas pessoas que tinham morrido voltam para a cidade, para uma cidade, começam a conviver e elas não sabem que elas estavam mortas. Sim. E as pessoas começam a achar que é milagre. São dois, três casos, só que acontece e de repente tem uma legião. é um negócio muito sinistro. É, não, tem tudo a ver com a minha família. Tem a ver com esse aspecto. Vamos para o sul. Porque, assim, eu acho que com O Sombrio Hermo Turvo, que é um livro composto por várias narrativas curtas, como vocês puderam ver, a gente, de certa maneira, entra na atmosfera aqui de outros livros da Verônica, como O Trágico e Outras Comédias, que é o primeiro livro dela. Adoro esse teu exemplar. Esse meu exemplar tem livro, porque ela deixou, mandou esse livro para mim na minha casa e, na época, eu tinha três cachorros enormes. Atualmente, eu tenho um cachorro pequenininho, mas eu tinha três cachorros enormes e eles mastigaram uma parte do envelope. Então, o livro está mastigado aqui, mas eles não destruíram o livro. Simplesmente, eles mastigaram o envelope, viram que não era nada gostoso e deixaram lá. E estava dentro do envelope quando eu abri, e estava assim, o livro dela. Que saiu primeiro em Portugal, essa aqui é a edição portuguesa. Essa é a edição portuguesa. Depois ela sai uma edição brasileira pelas sete letras, se não me engano. Isso. E depois sai o grande cabaré demencial pela Cossack Naive e um livro chamado Os Anões, que tem este formato aqui, pequenininho, concentrado, que justamente remete um pouco a esta coisa atarracada do livro, que remete aos textos curtos. E que, um outro detalhe que eu não tinha me dado conta e você me explicou, que todos os textos acabam, quando eu falo, eles são alinhados por baixo. Não é que eles começam e acabam de acabar. Não, eles sempre vão acabar no pé da parte. Essa remissão é essa gravidade, é o peso da gravidade, essa força que puxa para baixo, que tem a ver com Os Anões, que é o título de um dos contos e de várias outras narrativas que estão aqui presentes. Mas eu quis dizer, como a gente não vai ter tempo, porque a gente está acabando o nosso encontro, e eu acho que, com o sombrio ermo turvo, a gente dá conta um pouco. Vocês podem ter uma ideia do que é, como são as narrativas, a atmosfera, a temática, um pouco absurda, um pouco nonsense, ao mesmo tempo com várias referências eruditas e com um sentido de humor e um humor negro, elementos esses que se misturam nas várias narrativas desses livros anteriores da Verônica Stigler. Então, a partir deste novo livro, o mais recente, que foi, aliás, lançado pela editora Todavia, dá para ter uma ideia de como é a literatura dela, embora cada livro tenha vida própria, tenha sentido próprio, evidentemente. Também já falamos do romance de Opsanis Viata, que é o único romance que ela escreveu antes do Aguardadíssimo Satanista. E temos esse livro que tem uma estrutura um pouco diferente dos anteriores e de todos os outros, que é o Sul, que é um livro muito interessante também. É um livro que tem três... Eu falei isso inicialmente, ele tem três partes. A primeira parte, mais uma vez, se passa numa situação que, para quem lê pela primeira vez e, sobretudo, quem lê não sendo gaúcho, é simplesmente uma distopia. O que é uma distopia? É uma narrativa que se passa num futuro opressivo. Porque o livro se passa em 20... 35. Perdão, o livro... O primeiro conto, que se chama 2035, se passa no ano 2035, e fala de uma menina se preparando para uma mobilização, uma festa cívica. Uma festa. Uma festa cívica. Aí você pode... Aí eu deixo para você falar o que é o conto e a que ele remete e que você não precisa necessariamente conhecer para fluir o conto. Falando isso pelo seguinte, eu li este livro para entrevistar a Verônica. Adorei esse conto, uma coisa que se fala de uma festa cívica, uma coisa meio nazistóide, meio fascistóide que acontece no ano 2035. É uma coisa que me lembrou de 1984, me lembrou de virar o mundo novo, aquelas coisas. Só que eu gostei e funciona perfeitamente. Mas depois que você conversa com ela, você tem um acréscimo de significado ao conto, porque ela diz algumas... Ela dá algumas referências que estão no conto e que não são necessariamente acessíveis a um leitor, principalmente se ele não for gaúcho. E aí eu deixo que ela explique o que é o conto e o que são essas referências. Bom, vou começar pela data. Mas eu sempre faço... Não, eu sempre faço isso, que pode não ter, mas as pistas estão lá dadas. É 2035. Eu gosto de trabalhar... Aliás, quando me perguntam que leitor que eu imagino, eu acho que eu nunca respondi o certo, que é um leitor curioso. É o que eu sempre imagino, um leitor curioso e que desconfia de tudo. E aí esse leitor desconfiaria. Por que 2035? E se são comemorações, ele poderia pensar numa efeméride. Então poderia ir para trás, 1935, 1835, 1735, etc. e tal. Se vai atrás da minha... Se chama Sul o livro. Então vai atrás da minha biografia, sabe imediatamente que eu sou gaúcha, então, opa, no Rio Grande do Sul. O que aconteceu no Rio Grande do Sul em 1935 ou 1835? Aí ele vai descobrir a Revolução Farroupilha, que se dá em 1835. Em 1935 teve as grandes comemorações, porque aí o cara já está no Google. E aí ele descobre que tem as grandes comemorações de 1935, dos 100 anos da Revolução Farroupilha, que é o nosso hino, que todo mundo conhece. Nosso deles. É o nosso hino do Rio Grande do Sul, que é o grande hino, que tem um verso que o meu pai adora, que diz assim, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Meu pai ama, meu pai diz, imagina os gregos ouvindo isso, ele fala sempre para mim. Ele adora esse verso. Então, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. É o hino que faz referência à Revolução Farroupilha. Então, o cara já está no Google, o leitor curioso está no Google, viu que em 1935 teve as grandes comemorações que até criaram um parque, que é o Parque Farroupilha, o nome oficial dele é Parque Farroupilha, mas, curiosamente, a gente chama de redenção. Não sei por quê, não sei, aliás, de onde é que vem o nome. O nome oficial... É Parque Farroupilha, porque ele é em função das comemorações. E quem vê as fotos, porque fizeram uma espécie de exposição universal ali no parque. Nós estamos falando de 1935. Então, no pavilhão da Alemanha tinha imensas bandeiras com a suástica. Claro. Era o Hitler que estava... Mas você sabe o que eu procurei depois que a gente... Não achou? Você falou isso, eu não achei. Sério? 100 anos da Revolução Farroupilha. Vou te mandar. Eu coloquei... Eu acho que eu não coloquei 100 anos da Revolução Farroupilha, eu não coloquei a efeméride, coloquei Parque Redenção, 1935 e tal. Vou procurar. Então, 100 anos... Todas as imagens que eu tenho são da internet. E os caras eram integralistas? Bandeiras? É, era bem... Não, era bem... Lá era bem complicado. Mas o problema é que, como era uma exposição universal, a Alemanha não iria com outra bandeira, porque a Alemanha era nazista nessa época, era 1935. Só que é horrível ver aquelas imagens da redenção com aquelas imensas bandeiras. A única coisa que se vê é aquelas imensas bandeiras nazistas. E aí, então, era também um convite para participar de um livro chamado Todas as Guerras, e, na verdade, ia ser sorteada a guerra. Agora eu vou... Não, não vou contar. Não, agora já comecei, vou contar até o fim. Iam ser sorteadas as guerras. Aí tinha, tipo, a Guerra da Crimeia, a Guerra dos Cem Anos, e a Revolução Farroupilha, a Guerra dos Farrapos. E eu me lembro que eu falei para o Nelson de Oliveira, eu disse, pô, Nelson, eu ficava pensando só, o que eu vou falar sobre a Guerra dos Cem Anos? Eu disse, pô, eu era a única gaúcha no grupo. Eu disse, deixa a dos farrapos ficar comigo. E ele deixou. E aí, então, eu tinha que fazer, eu pensei, vou jogar para... Porque é muito vivo no Rio Grande do Sul essas comemorações. Pelo menos quando eu ainda morava lá, e aquilo lá não era um antro fascista, como é hoje, então voltou. É como se a realidade chegasse ao conto. Então, era muito vivo aquele horror daquelas bandeiras da redenção. Então, eu pensei, vou jogar para o futuro e imaginar como seriam as comemorações nos 200 anos. Ou seja, mais uma vez, a realidade, os seus contos de antecipação estão sendo antecipados em seus efeitos. O apocalipse ambiental, agora o fascismo instalado no Brasil, e por aí vai. Talvez seja fácil de ler isso no que está na sociedade. A gente pinça. Perfeito. Acho que faz parte dessa percepção, essa presciência ou intuição do escritor. E o conto, perdão, o livro, tem outras três, outras duas partes, se você pudesse explicar para a gente finalizar o nosso encontro aqui, porque daí eu acho que mostra também aquilo que a própria Verônica havia mencionado no início, que é esta divisão que corresponde também à divisão de formas literárias, formas de expressão. Porque o primeiro conto, em 2035, é um conto. O primeiro texto é um conto, digamos assim. O segundo é? O segundo já é em forma de uma peça de teatro, é o Mancha, que eu até estou pensando em encenar ele agora, no ano que vem. Então, o segundo é o Mancha, e o terceiro é em forma de poema. Esse já virou peça, virou um monólogo, mas ele é em forma de poema, que entrou em cartaz na época do lançamento, em 2016, que se chama O Coração dos Homens. E ele é um livro curioso porque ele tem esses três textos no índice, mas ele, na verdade, tem cinco. Porque ele tem um anterior que se chama Prólogo. Ou seja, ele tem um pequeno texto no índice que se chama Prólogo. E ele tem um texto escondido que promete contar a verdade sobre o coração dos homens. Sobre o poema. É um poema que explica o poema. É um outro poema. Mais ou menos. Porque o poema, exatamente, o poema se chama O Coração dos Homens. Inclusive, na edição, vem fechado. Ele vem fechado. Ele vem fechado. Ele não vem refilado. Quando você compra o livro, o último caderno está fechado. Você tem que pegar uma espátula e abrir, uma faca e abrir. Porque tem A Verdade sobre o Coração dos Homens é um poema que explica o... Explica entre aspas. Na verdade, ele promete contar a verdade. Porque o poema tem esse tom confessional. Quando pequena, fui o espelho numa encenação da Branca de Neve, Os Sete Anões, e aí eu vou contando a história. Então, esse eu, a ideia é que esse eu seja um eu que se confunde com o eu do autor. Por isso que eu estou na capa do livro também. Eu pequena na capa do livro. Porque era quando pequena, etc. O que reforça essa identificação do eu que fala com o eu que se apresenta ali no livro. Então, seja algo de autoficção. As autoficções da Verônica são sempre muito mais ficções do que auto. Exato. E aí, então, termina o conto e aí vem esse fechado. E a minha ideia era, e justamente um texto fechado que promete contar a verdade sobre o coração dos homens. e a questão que eu queria era, pô, o leitor para e olha, mas para aí. Se ele promete contar a verdade sobre o coração dos homens, então aquilo ali não era um texto confessional, não era um poema confessional. Logo, ele vai romper um pacto ficcional que eu estabelecia com o texto do coração dos homens. Eu estabelecia esse pacto, que era um texto confessional. E aí eu queria, se ele romper o pacto, ele tem que romper o livro. Então, claro, o leitor pode ter a escolha de não abrir. e a relação com o Sul. No caso de 2035, está clara a referência. Quer dizer, está clara nada, está clara o que você explica. De qualquer maneira, quer dizer, não, mas de certa maneira, eu entendi o que você falou. O título Sul, enfeixando esses três textos, faz com que você procure, por exemplo, em 2035, uma referência ao Sul. Ao Sul, exato. estabelecendo conexos entre o fato de você ser gaúcha, o Sul ser o Sul do Brasil, 2035 ser uma data que não aconteceu, mas pode ser uma efeméride de alguma coisa que aconteceu no Sul e você chega. No caso dos dois outros textos, como é que o Sul está presente? Bom, o primeiro, até vou ler, que é bem pequenininho, ele se apresenta como um mapa. E é... Espera aí, deixa eu ver aqui. Se eu achar... Aqui, olha. Ah, ele não tem nem título, ele aparece tipo uma epígrafe. Por isso eu não considerei que é um texto. É, mas já é, já é, já começou. Agora vocês vão ver, dizia ele aos irmãos e aos primos que gargalhavam como aves de mau agouro enquanto espalhava pelas paredes brancas do quarto o sangue que saía aos borbotões de seu portentoso nariz. Vou lá contar tudo para o pai e ele vai dar uma surra bem dada em você, seus guris de merda. Ninguém, nem mesmo o pai que entraria no quarto minutos depois, percebeu que a mancha de sangue na parede branca é assumir o contorno do mapa do sul. Então, ou seja, é um sul grafado em sangue, o que a gente vai ter a partir desses contos. Ou seja, a referência a sangue no poema está muito presente na questão da menstruação. Da menstruação, é o sangue que perpassa. E na peça de teatro são duas amigas preocupadas com a mancha de sangue. tem uma mancha de sangue na sala, no pelego, que é um ícone, um objeto que é ícone da cultura gaúcha, mas elas estão mais preocupadas em fazer o cabelo, etc. Ele está se preparando para sair. E a questão de onde vem aquele sangue, que é explicado que é um cara que se machucou, caiu. Exatamente. Imagina-se que é um cara que está lá ausente, porque ele está tomando banho, não se sabe. Na verdade, se ouve o barulho do chuveiro, mas as duas têm o mesmo nome, Carol, e uma não deixa a outra ir lá ver o que aconteceu. Mas alguma coisa aconteceu com ele. E a outra não consegue saber o que é. Mas tem mais do que isso, simplesmente ficar em suspenso a resolução do problema, tem também o fato de elas estarem envolvidas em atividades cosméticas, literalmente cosméticas. Elas só estão preocupadas com o cabelo, enquanto, vamos dizer assim, alguém sangrou, alguém estava sangrando. Então, tem um pouco essa... Na verdade, uma está preocupada, e a outra está querendo saber o que aconteceu. Mas chega uma hora e ela desiste, ela decide ajudar a outra, que está se borrando toda. Borrando literalmente. Tudo isso vai se conectando a outras narrativas. Só para finalizar, realmente, porque no caso do Sul, essa peça remete um pouco à peça do Adagio, da piscina? Sim, da piscina, exato. Do Sombrio Hermo Vaz... Sombrio Hermo Vaz... É Turvo. Não, desculpe, o Vazio é o Hermo. Assim como o poema... O poema um pouco memorialístico, ele lembra um pouco, em alguns aspectos, um conto que tem aqui no Sombrio, o Hermo Turvo, que é de uma memória de quando neva em Porto Alegre. Então, tem toda uma reminiscência. Os livros se interconectam, embora sejam independentes, algumas temáticas reaparecem, assim como o tema da Suruba, que saiu do Opsane e veio parar no livro de contas. Então, você tem alguns temas recorrentes na sua obra. Temas e imagens, porque não sei se vocês repararam que, nesse textinho inicial, as aves de Mauagouro também aparecem, da mesma maneira como aparecem no fim, no Sombrio, que eu li também. Ah, sim, agora, nesse texto, a aves de Mauagouro, que, então, você vê, o prólogo de um livro se conecta com o final do outro livro. Enfim, agora, então, só nos resta esperar pela... Pelo Satanista. Edição do Satanista, mais do que aguardado, romance de Verônica Stiger. Verônica, muito obrigado pela presença aqui nos Segundos Intenções. Obrigada a vocês. Agradeço a presença de quem está aqui pessoalmente na Biblioteca do Parque Vila-Lobos, quem nos acompanhou pela página do Facebook e da Biblioteca do Parque Vila-Lobos e quem nos assiste nesta gravação disponível aqui no site da Biblioteca. Lembrando que os próximos encontros vão acontecer no dia... Vamos lá pela ordem aqui, porque aqui está por ordem de biblioteca, eu prefiro a ordem cronológica. No dia 12 de outubro teremos a escritura Índigo aqui na Biblioteca do Parque Vila-Lobos. Depois, no dia 26 de outubro, na Biblioteca de São Paulo, lá no Parque da Juventude, a escritora e psicanalista Beth Milã. Em novembro teremos já confirmada a presença aqui na Biblioteca do Parque Vila-Lobos, do Rodrigo Ciriaco e Renan Inquérito, que são escritores, poetas e rappers também, que trabalham com o gênero, enfim, com música, no dia 9 de novembro. E teremos um encontro lá na Biblioteca de São Paulo no dia 23 de novembro, mas ainda não temos a definição do convidado. Isso está sendo fechado, vai ser anunciado em breve no site da Biblioteca de São Paulo. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, que nos acompanham, e, sobretudo, a Verônica Stiger por participar do Segundo das Intenções. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada. 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 Obrigado.